Música Doze candidatos à Prefeitura de João Pessoa já foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral. O PSB com Ricardo Coutinho, PT com Anísio Maia, PP registrou Cicero Lucena, Edilma Freire do PV, João Almeida do SDU Solidariedade, Nilvan Ferreira do MDB PSOL saiu com Pablo Norato, P com Rafael Freire, PSTU registrou Ramadantas, o DEM Raoni Mendes, PSDB Rui Carneiro e o Patriotas Valber Virgulino. Os partidos Rede e PCO ainda não registraram seus candidatos à Prefeitura da Capital, que são Carlos Monteiro e Camilo Duarte, respectivamente. O prazo para o cadastramento das candidaturas termina neste sábado, às sete da noite. TV Manaíra, nas eleições 2020. Música Música Música